Olá, eu sou Lorena Serqueira, tenho 32 anos, sou professora de Geografia e atualmente mestranda em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Estou aqui no subúrbio ferroviário de Salvador, que é o lugar onde nasci e onde me criei, como dizem as mais velhas, para falar um pouco da minha trajetória enquanto professora e pesquisadora na área de urbanismo, principalmente voltado à acessibilidade urbana a pé e o direito à cidade. Eu nasci na década de 90 no subúrbio ferroviário de Salvador. Essa região, ela fica após o que a gente considera cidade baixa. Se a gente pega os mapas turísticos da cidade, o subúrbio, ele não existe. Quando a gente considera essa região da cidade que fica para além da península de Itapajipe, a gente tem um território com mais de 20 localidades, algumas já reconhecidas enquanto bairro, pelo decreto oficial da prefeitura municipal. Na minha infância, no subúrbio ferroviário, no bairro do Rio Sena, havia pouquíssimas linhas de transporte. Então, a gente precisava se deslocar a pé para fazer tarefas essenciais, como acesso à saúde, acesso à educação. Eu, por exemplo, precisava andar cerca de 5 quilômetros por dia para chegar à minha escola de educação infantil. Nesse trajeto que se cumpria, se construía uma relação de vizinhança e de afetividade, seja com estabelecimentos comerciais, mercearias, açougue, padaria, supermercados, lugares onde vendiam lanches para as crianças, isso é muito importante sempre, mas também uma relação de convivência com essas pessoas que a gente encontrava no dia a dia nesses percursos, que eram realizados de maneira forçada, ou seja, ou a gente caminhava, ou a gente paletava para acessar esses lugares, ou a gente ficava restrito a uma rede de serviços que só se encontrava no centro da cidade. Em 2021, surge a Preta Paleteira, uma iniciativa que tinha o objetivo de compartilhar experiências nesses trânsitos a pé feitos pela cidade. Esse compartilhamento gerou uma mobilização de pessoas que desejavam compartilhar essas experiências a pé. Surge aí a ideia de fazer paletadas culturais, experiências em roteiros criados pela cidade que seriam desenvolvidos em caminhadas a pé. Aqui em Salvador, ser paleteiro, paleteira, é aquela pessoa que anda muito a pé. Então, a ideia de uma paletada é resgatar essa identidade soperopolitana no desenvolvimento de percursos a pé pela cidade. Esses percursos são definidos através de um processo de registro, pesquisa e memória, a partir da identificação de regiões da cidade que têm essa invisibilidade marcada por uma ideia de marginalidade social, mas que possuem também patrimônios de ordem material e imaterial que precisam ser compartilhados e preservados a curto, médio e longo prazo. Hoje, pessoas de todo o país, ao acompanhar a divulgação das paletadas culturais, quando chegam a Salvador, querem conhecer a outra face da cidade, ou seja, sair de um roteiro de uma Salvador clichê que se resume ao centro histórico e à Orla Atlântica e conhecer o miolo da cidade, principalmente voltado à Orla que fica no subúrbio ferroviário de Salvador. Então, as trilhas que acontecem aqui, elas contemplam resquícios de Mata Atlântica no Parque São Bartolomeu, que é uma área de preservação que tem memória indígena e africana. Elas contemplam a paisagem atlântica da Orla do subúrbio ferroviário e também os aspectos de patrimônio material nas antigas igrejas e construções industriais. Então, é nesse tripé que as paletadas culturais hoje se firmam e contemplando também o processo de diálogo com a população local, entendendo que o turismo não pode ser numa perspectiva predatória, de apenas retirar informações, retirar conteúdo e riquezas desses territórios, mas também partilhar saberes e vivências com quem constrói esse cotidiano da cidade.